A Cozinha Experimental Cacemes realizou nova edição para pais e mães de crianças com autismo. O curso abordou opções deliciosas de receitas sem glúten, proteína que pode impactar de forma negativa o organismo de crianças mais sensíveis à ingestão desses alimentos ou que possuem alergia ao glúten. Porque a nossa alimentação precisa ser um equilíbrio, não é que a gente precisa tirar de uma vez, mas ter propostas diferentes para a gente poder estar equilibrando e variando os pratos. Então a gente troca essa farinha tentando amenizar processos inflamatórios. O cardápio contou com pratos conhecidos do nosso dia a dia, mas com substituições simples que tornam a refeição bem mais saudável e de fácil aceitação pelas crianças. Então a gente vai estar iniciando com o bolo funcional de cacau, já tendo em vista que todas as crianças gostam muito de chocolate. E depois nós vamos estar fazendo um escondidinho de legumes. E aí a gente vai estar fazendo também um suco laxativo, que vai ficar somente o gosto da laranja, mas a gente vai estar acrescentando mamão, que é muito rico em fibra, e ameixa também. E daí por último a gente vai fazer um hambúrguer de frango com aveia e legumes. Eu estou maravilhada com a experiência que eu estive hoje da cozinha experimental. Tenho aprendido muitas dicas que eu quero utilizar no meu dia a dia, em especial o bolo de chocolate que a gente aprendeu a fazer hoje, já quero utilizar no meu final de semana. Que a Lua ama chocolate, eu acho que é uma forma dela comer o chocolate, mas com ingredientes saudáveis e que vão ajudar na alimentação dela e nos outros ingredientes e nutrientes que ela não faz uso, porque ela tem uma seletividade alimentar muito grande. Eu não tinha visto nenhum outro curso específico para pais de autistas. Então é importante ter esse olhar para as crianças, porque isso nos auxilia também a poder estar estimulando eles e ajudando na introdução alimentar. Tchau. 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 Tchau.